Meus lindos, estamos com um grupo no Whats pra você que quer ficar antenado aí nas melhores promoções de jogos, consoles, periféricos e etc, inclusive Playstation 5 por preço oficial quando tiver lançamentos, então acesse aí o primeiro link na descrição pra você participar do grupo, totalmente 0800 e consiga jogos muito mais barato, sempre. E agora vem comigo pro vídeo. Olá meus queridos, tudo bom com vocês? Eu sou o Hyde, sejam pedidos de volta a mais um vídeo. Hoje nós vamos comentar de algo que acontece em Elden Ring e a gente não percebe, porque é algo que fica bem ali, você tem que ter uma comparação pra você ver, inclusive eu não sei como as pessoas descobrem isso, que é os mapas do jogo. Desde o seu lançamento, os mapas de Elden Ring mudaram e mudaram até de alguma forma expressiva em alguns pontos, o que é bem interessante. O canal Illusory Wall, ele descobriu tudo isso aqui e mostrou tudo o que foi mudado, até na época do Network Test, que quase não tinha detalhe em algumas coisas, até lançamentos como da versão 1.2 pra 1.03, da 1.03 pra 1.04, tiveram mudanças e que não foram especificadas nas notas de atualização. Isso porque é uma espécie de Shadow Update nas sombras, algo que não é tão ali, não precisa muito ser falado, porque são algumas mudancinhas, mas de fato eles também não ficavam lá sendo expressivamente inscritos ali pra galera saber que mudou. Então vamos falar justamente disso aqui hoje. Então antes de começar o vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e vir comigo pro vídeo. Bem, as mudanças que acontecem no mapa são mudanças em relação ao desenho do mapa em si, tá? Não foram adicionadas áreas novas, não foram adicionadas construções novas, nem nada do tipo. São alguns detalhes singelos que a gente não percebe. Alguns até bem chamativos assim, só que a gente, na hora que a gente tá jogando, a gente basicamente não nota esse tipo de coisa. E por que que houveram essas mudanças? Porque acontecem essas mudanças no mapa. Simplesmente pra deixar o jogo melhor, mais claro pro jogador. Existem pontos de interesse que quando você abre o mapa, já que Aldering é um jogo que não mostra tudo que tá ali, não tem tipo indicação igual a maioria dos jogos, né? Vá pra esse ponto, vá pra aquele ponto. A forma de você explorar o mapa é toda com base no desenho do mapa, né? Você vê um quadradinho ali, você vai pra ali. Então o mapa ele precisa estar bem detalhado, o mapa mundi do jogo, pro jogador explorar. Então, parte dessas mudanças são essas. E quais foram as mudanças que foram se alternando aí, se foram alterando, de acordo com os updates e dos patches que foram lançados? Vamos lá, vamos começar. Por exemplo, lá no patch 1.02 nós tínhamos uma construção no fundo de Ingrave, onde ela estava com as proporções diferentes. Ela era um quadradinho que ia pra uma construçãozinha ali, umas ruínas, mas ela tinha um caminho bem menor, e aí eles mudaram e colocaram um caminho muito maior e mais evidente a estrada até esse caminho. Então você tinha esse erro de proporção de distância de um lado pro outro. Como vocês veem, é um detalhe muito bobinho, que é difícil de você notar, cara. É muito complicado, mas tem essa mudança, você vê, é uma mudança até que muda umas posições, assim, um tanto consideráveis. Como a gente pode ver, isso aqui, na verdade, era meio que um erro, porque antes a estrada cortava por cima dessa construção que ficava quebrada, e na verdade a estrada meio que passa pelo lado dela. Então o mapa aí que foi corrigido, né, que veio nas versões mais atuais, ele é muito mais acurado, é muito mais correto do que a versão como estava anteriormente. Outra coisa interessante é do Network Test, mas isso aí é entendível do porquê, né? No Network Test, como a gente consegue ver, várias áreas eram muito, tipo, rascunho parecia, não tinha quase detalhe nenhum, faltava muito detalhe, era algo muito mais simples, e eles foram totalmente mais polidos e ficaram bem mais claros, como construções de parede, detalhes de água que não era desenhado no mapa. Isso daí, óbvio, que é porque era um teste de rede, tinha muita coisa pra melhorar ainda, mas a gente vê que teve essa mudança bem clara também do teste de rede. O teste de rede é muito mais expressivo, obviamente, pros jogos ali, até pro jogo lançar. Liúnia, cara. Liúnia foi um mapa que mudou bastante desde a atualização da 1.02, e que a gente também não viu muito essas mudanças, ou não notou muito. Inclusive, tem algo que é muito interessante, em Liúnia, lá no sul, existe um bloco de terra que parece um rabinho de peixe que fica lá pro canto esquerdo, que é um pedaço de área que é inacessível, sabe? Não tem como você chegar até ali, e depois que eles atualizaram o jogo, eles decidiram ir lá e cortar esse rabo de peixe porque, puf, não fazia, não precisava, sabe? Tem aquilo ali. Era só um negócio extra, mas que não tinha, não tinha área, não tinha, não era, você não chega ali, não tem como você chegar ali, não sei se você usa um programa do jogo pra você quebrar as paredes e tal, mas ali não tinha nada, sabe? Era só um bloco de terra, e ali eles removeram, tá? Isso pode ser pelo fato de que eles pensaram nesse bloco de terra, talvez como uma extensão ali, da parte da Rani, ou uma forma de você chegar ali pelo subsolo, sei lá, talvez eles pensaram em algo e deixaram reservado, mas eles viram que não ia usar pra nada, foram lá e removeram essa parte onde não tem mais esse rabinho de peixe. Inclusive, no jogo ali, quando esse bloco de terra ainda existia, se você marcasse nele e você visse, ele dava no mar, então era um pedaço de terra que foi desenhado, mas que, em próprio jogo, não existia terra ali fisicamente, só no desenho do mapa. Então, não sei se era algo que ia ser projetado, se foi algum erro, e eles removeram isso daí. Algumas coisas muito interessantes, e agora mais úteis pro jogador, obviamente, também mudaram, e que Lyuna não era tão bem desenhada, como por exemplo, a adição de uma ponte que existe ali, que não era desenhada no mapa, e também ali na entrada de Lyuna, eles melhoraram muito no último patch, que é o 1.04, que adiciona muito mais detalhes pro mapa na parte inicial, porque a parte inicial do mapa de Lyuna, ele é cheio de ruínas, é cheio de pedaços e blocos de ruína construído. E antigamente, esses blocos de ruína, eles eram pouco construídos, sabe? Tinha poucos detalhes, era só uma floresta, e parecia que era só floresta, mas não era, sempre teve muitas coisinhas. Então, eles detalharam muito, e isso é muito importante, como eu disse, a The Ring precisa ter os desenhos bem feitinhos de qualquer área que você queira explorar, porque é assim que você acha as coisas do jogo, sabe? Então, eles desenharam isso, e agora você consegue ver, só no 1.04 você conseguiu ver, que existem, de fato, ruínas ali, algo que a gente não percebia, só indo diretamente até lá. Outra mudança lá do Datamine, que teve antes do jogo lançar, só rápido aqui pra mencionar, é a de Skylid. Por que eu tô mencionando ela? Porque é legal como eles pensaram do mapa de um jeito, e depois eles mudaram, já lá do Network Test pra cá. A área antiga de Skylid, a área que você ia pro General Radan, ele tinha um bloco de terra, como se fosse uma ponte de terra pra você chegar na arena do Radan, só que depois foi cortado, né? Essa ponte de terra, o mar passa por cima dela, e na verdade você tem um teleporter que vai até a luta do General Radan. Esse bloco de terra, inclusive, parece que está ali no jogo, só que ele foi, de fato, removido, mas tinha algo ali. Então, a luta contra o Radan seria assim, você entraria e você passaria andando até a luta dele, você não pegaria aquele teleporte. Por que que isso foi mudado? Muito provavelmente porque a arena do Radan não é fechada, né? Ela era aberta, então ficaria meio estranho como você entrar nela e tal. Então, acho que foi por causa disso, foi uma questão de modo como o jogo é feito. Então, eles tiraram e acharam melhor você colocar assim, e quando você entra, ele renderiza o boss ali, pra evitar bugs também, provavelmente alguém conseguiria ficar de longe atirando. Não sei. Não sei qual foi a ideia aqui, mas foi essa. E o lago também, ele era um pouco mais redondinho, um pouco maior, aquele lago de Scarnat Hot mesmo, de Poderão Scarnat. Ele melhorou bastante. Isso aqui é só pra mostrar uma curiosidade mesmo, porque isso aqui foi lá descoberto, lá no Network Test, ninguém nunca viu isso aqui, nem nas primeiras versões de lançamento do jogo. O terceiro mapa também teve essas mudanças, como uma construção que aparecia como se fosse um quadradinho de construção que foi removido, porque você chega lá, só tem uns restos de batalha que aconteceu, umas paredes ali de madeira. Talvez seria algo que eles colocarem ali e desistiram, não colocaram, e continuou sendo desenhado no mapa, então eles removeram na versão. Outra coisa interessante, é que o mapa, ele foi, entre aspas, aumentado. Entre aspas mesmo. Porque, se você for ver aí, o mapa da 1.02 para 1.03, ele era menor, e essa costa aí perto da Edge Tree, ele foi expandida. Mas se você contornar os pontinhos ali fisicamente, como o Isolio Raw fez, você vai ver que, de fato, era um erro de desenho também, porque esse mapa já era maior, só que no desenho ele parecia menor. Então, a área que você ficava meio, bem na bordinha dele fisicamente, era como parecia no desenho que você saiu do mapa. Era bem curioso isso. E, por último, os mapas dos gigantes também teve algumas diversas alterações, como o Castelo Sol, por exemplo, que estava com uma proporção um tanto estranha, e na próxima atualização, ele ficou bem maior no mapa, e adicionaram alguns outros detalhes também no mapa, que não estavam sendo desenhados ainda. E, cara, para mim, uma das coisas que mais mudou, foi a área da Malênia. A área da Malênia, o desenho dela era bem mais simples, parecia que tinha poucos detalhes, você ficava com... Tipo, parecia que ele era colado ali na ilha, e as torrinhas ali ficavam meio que na água, e eles redesenharam o mapa todo. Parece uma área diferente, sabe? É muito louco. E combinou com o local, porque, de fato, é cercado por água, e não é totalmente colado ali com a Ilha dos Gigantes. Então, isso aqui foi uma mudança muito expressiva no design total da área da Malênia no mapa, onde, cara, ficou muito diferente, e ficou muito interessante, né? Porque as áreas são ligadas, de fato, por construções ali, né? As torres, e as torres eram desenhadas como se elas ficassem avulsas ali no mar. Então, ficou bem mais... Bem mais evidente como é esse mapa. Então, basicamente, é isso. São detalhes que a gente não percebe, porque a gente está sempre jogando, a gente não fica olhando muito esses detalhes minuciosamente, e a gente acaba não notando essas mudanças. Se você notou alguma, deixa aqui nos comentários para eu saber. E lembrando que isso é polimento do jogo. Vocês viram que não ficou muito bom, não ficou tão claro, e eles vão melhorando aí para ficar mais claro para o jogador. Isso ajuda um pouco a gente a explorar o jogo. Enfim, para vocês não gostaram desse vídeo, um grande beijo, um grande abraço, um beijo no popô, e tchau! E aí